Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET e 19 da BTV e também no site da Câmara, que é o camarablu.sc.gov.br. Nós já já vamos falar dos 25 anos do projeto Bandas e Fanfarras nas escolas aqui de Blumenau, agora nesse mês de março, esse projeto está completando então 25 anos, já já a professora Bia Passon vai estar com a gente aqui no TVL Comunidade, mas nós começamos hoje o programa conversando aqui com a Tenente Carla Medeiros, que é da Polícia Militar aqui de Blumenau, do 11º Batalhão da PM, porque ela coordena o projeto e a Rede Catarina de Proteção às Mulheres e justamente a gente trouxe a Tenente Carla aqui nessa semana, onde temos aí na quinta-feira o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, por isso vamos falar sobre esse programa importante da PM que está há pouco tempo funcionando aqui em Blumenau, na Tenente. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigado pelo convite, é sempre uma honra a gente poder estar falando e divulgando o nosso projeto. Realmente o programa Rede Catarina é um programa institucional da PM, então ele já foi implantado em algumas cidades do Estado desde meados do ano passado. Então a partir da nossa análise do número de ocorrências de violência doméstica aqui em Blumenau, que eu considero bastante alto, a gente trouxe o programa para implementar aqui. Então a gente trouxe ali no final do ano passado, a gente está mais ou menos com três meses de funcionamento do projeto, está sendo bem bacana. Bom, vamos começar explicando o que é esse Rede Catarina de Proteção à Mulher, então, Tenente. Certo. O programa Rede Catarina, ele veio para proteger e orientar as mulheres que sofrem de violência doméstica, né? Então o que é que nós temos? Nós temos uma guarnição de policiais que fazem visitas periódicas às vítimas de violência doméstica. Então, dependendo da gravidade da situação, a visita pode chegar, enfim, a ser toda semana, de 15 em 15 dias, de acordo com a necessidade dela e a gravidade do caso, né? Não tem uma viatura da Polícia Militar que só trabalha com essa rede. Isso. A viatura e as policiais, né? Isso. Eles têm uma escala própria para isso, uma viatura própria para isso. Eles trabalham exclusivamente realizando essas visitas periódicas que têm a finalidade de orientar e proteger essas vítimas. São policiais mulheres ou são homens que trabalham nesta rede? É necessário que tenha pelo menos uma policial feminina, né? Então, isso. A nossa guarnição é formada por uma feminina e um masculino. Não necessariamente teria que ser duas mulheres, mas é importante que tenha a presença de uma mulher para estabelecer um vínculo maior de confiança com a vítima, né? Então, continuando a explicação, o que eles fazem, então, nesse acompanhamento, no caso da vítima de violência doméstica? Então, os casos, eles chegam para nós de várias formas, mas a maioria dos casos chega através do Poder Judiciário. A gente recebe as medidas protetivas dessas vítimas através do nosso e-mail e, a partir de então, a gente realiza a fiscalização dessas medidas, né? Porque a medida, por si só, infelizmente, ela não é tão efetiva, né? Então, a gente tenta fazer com que ela seja efetiva através da fiscalização, seja na casa da vítima, seja na casa do agressor. Outro meio que essas mulheres podem fazer parte do programa é a partir das ocorrências que nós, Polícia Militar, atendemos. Então, digamos que uma guarnição atende uma ocorrência num sábado à tarde, uma ocorrência de violência doméstica grave, enfim, que houve uma ameaça ou uma lesão corporal. E aí, essas ocorrências são passadas para a guarnição da rede Catarina para que elas possam fazer um acompanhamento posterior ao caso. Então, elas não atendem naquele momento quente que aconteceu, no momento da violência, de uma discussão, da briga. Elas atendem depois, que os ônibus já estão mais calmos, para orientar aquela mulher a saber que medidas que ela quer tomar, enfim, saber realmente se ela vai dar continuidade, né? Garantir que ela dê continuidade àquilo para quebrar aquele ciclo de violência, que é o que a gente mais tenta frisar. Um dos pontos principais dessa questão envolvendo a mulher e a violência doméstica é realmente a questão da denúncia, né, Tenente? Porque muitas mulheres são agredidas na sua casa, pelo seu marido, pelo seu companheiro, sofrem violência e não denunciam ou têm medo de denunciar, né? Isso. O que acontece muitas vezes é que as mulheres, algumas, né, elas chamam a polícia para conversar com o marido, para dar um susto, mas a gente não trabalha dessa forma, né? A gente tenta incentivar para que elas realmente façam uma denúncia formal, né? Porque o crime de ameaça, ele ainda é condicionado. Então, a mulher precisa estar ali e ela precisa querer levar aquilo até o fim, né? Então, a gente não trabalha simplesmente para, enfim, conversar com o marido, dar um susto ou com o ex-marido ou quem quer que seja que esteja ameaçando ou machucando aquela mulher, né? A gente tem que realmente ir até o fim. Bom, colocando casos agora na prática aqui em Blumenau, como é que está, como é que estão os números hoje, qual é a situação aqui na cidade? Então, a gente, de acordo com o nosso último levantamento, a Polícia Militar atendeu no ano de 2018 já cerca de 80 casos de violência doméstica. Só nesse ano, Tenente? Só nesse ano. Quantos casos? 80. 80. Só nesse ano, 80 casos onde mulheres ligaram para os 190, ou testemunhas, enfim, denunciando que foram, sofreram algum tipo de agressão de homens. Isso, isso. A questão dos números na violência doméstica, ela é um pouco delicada, porque nós fizemos um estudo bastante aprofundado antes de implementar o programa aqui em relação a esses números. E o que a gente viu foi uma crescente muito grande, por exemplo, quando eu fui comparar o mês, por exemplo, de agosto de 2016 para agosto de 2017. Tem um pulo muito grande. Então, a gente acredita que não é que essas mulheres que não sofriam violência em 2016 passaram a sofrer em 2017, mas sim que elas começaram a ter coragem para denunciar, né? Porque a mulher que sofre violência doméstica não acontece uma nem duas vezes. Geralmente é uma coisa meio que corriqueira, né? Então, elas devem estar com coragem para denunciar agora. Então, o nosso programa, ele vem para isso também, para a gente encorajar e dizer que o Estado está do seu lado. Nós vamos lhe acompanhar. Nós não vamos atender a ocorrência e lhe abandonar depois. A gente vai estar lá acompanhando dia a dia. Então, ela se sente segura para denunciar e saber que aquele agressor, muitas vezes, ele vai se intimidar, né? De saber que a polícia está ali do lado dela em todos os momentos. E esse trabalho é justamente para proteger a mulher e evitar o pior, que é realmente o assassinato, muitas vezes o homicídio, como a gente já viu ano passado, alguns casos, né? Não só em Blumenau, mas, enfim, Brasil afora, a gente acompanha aí no noticiário muitas mulheres que são assassinadas e de forma brutal, realmente, né, Tenente? Isso. Tem... Todos os casos são bem únicos, né? Tem homens que passam a vida ameaçando a mulher de morte e nunca passam a dar ameaça. Já tem outros que nunca falam nada, mas chegam e matam a mulher, né? Então, a importância dessa luta contra a violência doméstica é isso, porque cada caso é um caso. Cada mulher, ela tem seu tempo. Muitas vezes a mulher, ela acaba voltando para ele porque é o caminho mais fácil, ela tem independência, enfim, econômica, não quer perder os filhos, enfim, N motivos, né? Vergonha, às vezes, de compartilhar essa situação e acabam voltando. Mas, mais uma vez, eu repito, né? Não é preciso isso. A gente tem uma rede de apoio. Então, além da Polícia Militar, nós temos diversos órgãos que apoiam a mulher nessa causa. Bom, agora não dá para acionar direto a rede de proteção da mulher, a rede Catarina. É preciso acionar a Polícia Militar, o 190, e aí, através ali do 190, depois a rede é acionada. Não aciona direto vocês, né, Tenente? É assim, na situação de emergência, sim, ela deve ligar o 190 para relatar o seu problema para que uma guarnição normal vá lá atender aquela situação. Mas, ela tem um meio de entrar em contato com a gente, que é o nosso e-mail. Então, a gente também recebe denúncias de violência doméstica através do e-mail. Então, a gente faz ali uma triagem e faz as visitas para essa mulher que, muitas vezes, ela tem, sei lá, como eu te falei, né, vergonha. Então, ela vai lá, manda um e-mail. Ou, às vezes, até uma irmã, uma vizinha. Ó, minha irmã sofre de violência contra o marido e ela mesma não tem coragem de denunciar. A irmã vai lá, dá o número, o telefone, a gente entra em contato também. Então, existe mais esse e-mail de entrar em contato com a gente, que é o nosso e-mail. Qual que é o e-mail, Tenente? Vamos passar aí, por favor? Passar aí, 10BPM, RedeCatarina, arroba, pm.sc.gov.br. 10 BPM, RedeCatarina. 10 BPM de Batalhão da Polícia Militar, então, décimo BPM, né? RedeCatarina. RedeCatarina. Catarina, normal, se escreve, né? RedeCatarina. Normal, RedeCatarina. Arroba, pm.sc.gov.br. Pode ligar também no batalhão, né? Isso, a gente tá sempre lá, se quiser ir lá, falar com a gente, a gente tá de portas abertas, porque a gente sabe que o primeiro passo é que é o mais difícil, né? De dizer, ó, quero mudar isso, porque, nossa, a gente tem casos que a mulher resolve denunciar depois de 7 anos, 10 anos sofrendo e aí ela pensa, meu Deus, por que eu demorei tanto Mas 7, 10 anos apanhando realmente, Tenente? Apenhando, apanhando os filhos, muitas vezes, passando essa vergonha, esse vexame e não tendo coragem de denunciar. Não tendo coragem. E aí ela explica depois o porquê de tanto tempo pra denunciar, o que foi medo? Medo, medo de ficar só, medo de ficar sem os filhos, dependência muitas vezes emocional também, não só econômica e financeira. Então, a gente, cada caso, ela tem um motivo especial, né? Então, por isso também que a gente precisa estabelecer esse vínculo de confiança, pra que ela confie em nós, conte aquela história, pra que a gente possa ajudar. Mas eu digo, todas que denunciam, pensam, por que eu não fiz isso antes? Só recapitulando, hoje são acompanhadas de perto, através de rede, na verdade, de determinações judiciais de proteção, quantas mulheres aqui em Blumenau, Tenente, que a rede acompanha? Hoje a rede já atendeu mais de 75 mulheres. A maioria através das medidas protetivas, outras já através de denúncias. Às vezes nós recebemos encaminhamento da assistência social, por exemplo, uma mulher que está saindo da casa de abrigo. Nós temos uma casa aqui que abriga as mulheres que não podem e não conseguem mais ficar em casa, né? Então, às vezes elas estão saindo e precisam retomar a vida, então a gente também faz esse acompanhamento pra saber se ela realmente quebrou aquele vínculo, né? Então, a gente também faz acompanhamento com os homens. Muitos, a gente não pode rotular que todos são agressores. Muitos, eles querem também mudar, né? Eles querem retomar aquela situação, aquele vínculo familiar e realmente construir uma relação saudável. É isso aí, né? Discussões acontecem, né? Brigas. Agora, o importante é saber o limite, né, Tenente? Para não ultrapassar esse limite. Agora, só para finalizar, recado que fica nesse Dia Internacional da Mulher aí, através de você, Tenente, a senhora que é policial militar, tem esse, existe ainda esse perfil de que policial militar é homem e tal, não tem nada a ver, hoje tem um monte de mulheres já trabalhando com policial militar, né, Tenente? Exatamente. Bastante, e assim, várias profissões, as mulheres, a gente está percebendo o espaço que vocês estão tomando na sociedade, isso é muito bom, muito interessante e tomara que cada vez mais, na política falta muito ainda, né? Na política ainda temos poucas mulheres, aqui na Câmara, por exemplo, não tem hoje nenhuma mulher que é vereadora, é uma pena, porque deveriam ter mulheres também com cadeira aqui no Legislativo, mas que recado que você deixa, a senhora deixa, Tenente, para a gente fechar aqui a nossa conversa sobre a Rede Catarina? A minha mensagem é que a gente, nós mulheres, estamos cada vez com a voz mais alta, uma voz maior para denunciar qualquer tipo de agressão que a gente sofra, não precisa nem ser dentro de casa, com o marido, enfim, nas relações de trabalho, nas relações no círculo de amigos, enfim, então, não ter medo de fazer essa denúncia, não ter medo de ir até o fim e lutar por nós mesmos, né, então, o dia da mulher, ele não é só o dia 8, né, mas ele é uma ótima simbologia para que a gente dê cada vez mais voz à luta ao direito das mulheres. Isso mesmo, Tenente Carla Medeiros, coordenadora da Rede Catarina de Proteção Mulher aqui da PM de Blumenau, obrigado pela presença. Obrigada, Rodrigo, que agradeço. Parabéns pelo Dia da Mulher, então, Dia Internacional das Mulheres. Vamos para o intervalo, TVL Comunidade volta na sequência para falar de... ...que agora em março está completando 25 anos, é uma iniciativa muito legal aqui da cidade também, vamos falar sobre isso já já. Segura aí, nós já voltamos. A bicicleta, até pouco tempo atrás, um dos principais meios de transporte e hoje, para muitos, apenas uma alternativa. Para mim, é um potencial enorme de qualidade de vida, educação ambiental, saúde, esporte, lazer, inclusão social, ocupação de espaço e percepção da cidade. Como dizia o Boas, de bicicleta, olho nos olhos das pessoas pelas quais passo e as cumprimento como amigos. De bicicleta, vejo o rio e suas dinâmicas na maré. Viva a bicicleta! Respeite quem pedala! Voltamos aqui com TVL Comunidade na TVL de Blumenau, mais uma vez agradecendo você pela companhia aqui na TV Legislativa, você que está acompanhando a gente na NET, na BTV ou pela internet, câmarablu.sc.gov.br, que é o site da Câmara. Lá você pode ver não só a Comunidade, mas todos os outros programas aqui da TV Legislativa estão lá disponíveis para você assistir na hora que você quiser. Quiser fica até mais fácil, às vezes não consegue pegar na televisão, mas está lá na internet, você que pega uma entrevista, às vezes pela metade, alguma coisa assim, está lá disponível sempre nas nossas redes sociais e na internet, o caminho através do nosso site. Está aqui com a gente agora a professora Bia Passoud, que é coordenadora do programa Bandas e Fanfarras da Secretaria de Educação, para a gente falar dos 25 anos. Agora em março está completando 25 anos, Bia, tudo bem? Oi, tudo bem. Agradeço a oportunidade de falar desse importante evento desse ano do programa Bandas e Fanfarras. 25 anos. Não são, como eu digo, 25 dias nem 25 meses. Foi lá em 1993, com o então maestro Edson Ricardo, que iniciou tudo. E claro, não podemos deixar de falar do nosso professor Rubens Brown, que também sempre foi um grande incentivador. E eu que sempre junto com eles, batalhando e gostando dessa música escolar, aprendi tudo e estou levando alguns anos isso para frente. Que legal. E você na época, Bia, era maestrina já do Anitta, lá do Anitta Garibaldi, ou ainda não? Ainda não. Nós começamos em três escolas e eu sugeri que a primeira, então, fosse a Anitta Garibaldi, onde eu também estudei. E dia 5 de maio de 93, iniciamos lá a corporação, a Fanfarras Simples Marcial, onde você, Rodrigo, também tocou, não é mesmo? Bastante tempo, mais de 10 anos, inclusive. Isso. Bastante tempo. E o tempo passa, né, Bia? Então, começou no Anitta e mais duas escolas começou o projeto. Isso. Aí, depois, iniciamos em junho no Francisco Lanzer, em seguida, Almirante Tamandaré também. Bacana. E aí, foi crescendo, foi crescendo, foram passando os anos. Isso, o apoio. E já são mais de 30 hoje, né, Bia? Isso, são 34 corporações. Isso da rede municipal, da rede estadual ou só municipal? Não, nós somos somente da rede municipal, da Secretaria de Educação da rede municipal. E também, dentro dessas 34, temos a nossa banda sinfônica, que este ano está completando três anos apenas. Para que as pessoas entendam, como é que funciona o programa na prática? Porque as escolas têm as suas bandas, têm as suas fanfarras, mas como é que vocês, né, que trabalham como programa, como rede, né, atuam também nas escolas? Sim. Cada escola tem o seu professor regente, os professores auxiliares. Em todas as regiões, nós temos as corporações agora, toda Blumenau. E, dentre elas, tem as categorias, fanfara, bandas rítmicas, bandas rítmicas melódicas, banda marcial e banda de música. Então, cada professor monta o seu horário de aulas, tem aulas de teoria musical, aulas práticas e depois os ensaios gerais. Então, é mais ou menos isso. Que bacana. E eu posso falar, porque toquei lá contigo já há alguns anos, Anitta, né, Mia? Qual a importância que tem, né, do aluno participar, realmente, de uma fanfarra, de uma banda, o ganho que tem um aluno, não só em termos de educação e tal, mas no próprio ensino, na sala de aula, nas outras disciplinas, né, Bia? Isso, tudo, tudo colabora, a música colabora muito, né? E nós sempre pensamos o seguinte, a prevenção, para que o aluno não esteja ocioso. Então, os pais, com isso, ficam muito contentes, realmente, né? Depois, a musicalização em si e também muitos profissionais, né, que nós já ganhamos desse programa de bandas, né? Legal, tipo, de músicos começaram na escola, como estudantes, e se tornaram profissionais hoje em dia, né? Isso mesmo, nós temos alguns no programa já em torno de uns 17, 18, dos 38, que estão trabalhando agora ao nosso lado, como professor, ex-alunos e professores agora. São 34 escolas, então, municipais, com suas bandas fanfars, né, Bia? Isso. E dá para aumentar esse número, porque hoje tem, se eu não me engano, são 50 escolas em Blumenau do município, né? Nós estamos com 49, mas há as escolas do campo, que são aquelas bem distantes. É quase impossível formar uma fanfarra, uma banda numa escola dessa. É, é um pouco difícil, mas nós temos uma já, Alvino Dorof, na Fortaleza. Que legal. Então, aos poucos, nós vamos tentar também que chegue, né, até essas escolas também, né? As escolas do campo. Agora, não é fácil manter, né, há tanto tempo um programa público, né, Bia? Sim. Na rede, enfim, mudam os prefeitos e tal, mudam as administrações. A gente sabe que isso é complicado. E vocês estão há 25 anos na rede pública atuando dessa forma tão bacana, né? Isso porque tivemos sempre o apoio de todos os gestores públicos, também o seu secretário, secretário de educação, e atualmente, desde 2003, com o nosso prefeito Napoleão, o vice-prefeito Mário, e a professora Elinice, também ex-secretária, até 2016, e atualmente a secretária Patrícia Líder. E junto, toda a comunidade de cada unidade escolar, dos bairros, e por que não dizer, toda a comunidade brumineuense, de alguma forma. Por isso que nós estamos há tanto tempo. Faz parte da comunidade mesmo o projeto Mário de São Paulo. Isso, faz muita parte da comunidade escolar. Dá para dizer quantos alunos já passaram pelo projeto nesses 25 anos, ou é quase impossível? Não, olha, eu calculei um pouco, né, claro, não cheguei a um número muito exato assim, mas como por ano passa em torno de 2 mil, né, então eu fiz um cálculo assim entre 30 mil crianças e adolescentes. Que passaram, que tocaram um instrumento, que fizeram parte de alguma... Isso, que fizeram parte de alguma forma conosco nesses 25 anos. Para o pai, para a mãe que está assistindo, que ainda está com seu filho começando agora na escola, como é que faz para ele entrar na fanfarra, na banda, é muito difícil? Só os... como é que o aluno consegue? Por que que uns conseguem e outros não também, né, Bia? Ah, olha, é assim, não é difícil. É só chegar e falar com o seu professor de música na sua escola. E, claro, alguns começam, daí eles percebem que não é muito fácil. A teoria musical, né, os ensaios, e então logo desistem. E outros, não, a maioria, em sua maioria, consegue ficar assim. Há um instrumental nas escolas bem grande, em todas elas, né, o instrumental já comporta o número de alunos que querem entrar no programa. E isso porque as APPs, em colaboração também com a gestão pública, né, adquiriu esses instrumentos. Então, por isso, acho que... É possível para todos, né? Tem para todos, é. E as fanfarras, as bandas, fazem várias apresentações, né, ao longo do ano, né? Ah, sim. Nós temos os desfiles de 2 e 7 de setembro, e também nas comunidades, cada um atende a sua comunidade, igreja, festas. E depois também as bandas musicais e marciais, também participam dos desfiles da Oktoberfest. E todo ano, desde 1995, que foi o Anitta Galival que iniciou nos desfiles da Oktoberfest. E desde o ano passado tivemos mais uma novidade. A Vila Germânica convidou quatro corporações para tocar no palco. Durante o dia, quando a criança pode participar, o adolescente, eles gostaram tanto que esse ano vamos tocar com uma a mais. E nos finais de semana, sábados e domingos à tarde. Oktoberfest, lá nos pavilhões. Isso, lá nos pavilhões. Foi tão bem visto pelos turistas, pelo pessoal da Vila Germânica, que, então, vamos ter mais uma corporação e tocar sábados e domingos, quando o público é bastante grande, né? E como é que as fanfarras, as bandas fazem para comprar os instrumentos, para manter o uniforme, tudo certinho? Isso é só a prefeitura que acaba pagando ou a comunidade se une também, Linha? Sim, é bastante a comunidade também, principalmente em torno do uniforme, do traje. E nós tivemos há pouco tempo também um instrumental doado pela prefeitura, renovou bastante o instrumental das escolas. Então, seria parceria. APP, comunidade e prefeitura. Bacana, agora é sonhar a vida longa para o projeto, né, Bia? Porque você já está há 25 anos aí, daqui a pouco deve estar se aposentando, não sei se está pensando nisso já ou não. Mais ou menos, mais ou menos, Rodrigo, mais ou menos. Então, é torcer para que tenha a vida longa, né? É possível acreditar em mais anos e anos aí do projeto? Com certeza. A gente iniciou de uma forma muito firme, muito consistente, sabíamos o que nós queríamos, principalmente o nosso maestro Edson Ricardo, que iniciou tudo e ele sempre colocou para nós, né, que, olha, hoje estamos iniciando, daqui a 20 anos vamos estar assim, desta forma, 25 anos desta forma e realmente aconteceu tudo como ele falou. Que legal. E uma coisa que me marca muito é a disciplina, eu acho, das professores. Hoje são quantos professores via no projeto? Estamos em 38 nas corporações. E eu lembro que a dona Bia era firme, forte, às vezes até era carrasca com a gente, né, tinha a sua batuca lá que batia no nosso pé quando não marchava direito, né, Bia? Mas isso tudo é aprendizado, acho que as crianças levam isso para a vida toda, né? Isso, os maestros, né, a gente procura para dar um bom resultado, ser um pouco mais... Mas depois a gente brinca com as crianças e adolescentes. Isso é muito bacana, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. A parte séria e a parte da brincadeira também. Eles entendem muito bem, eles entendem que é para o bem da corporação e os resultados virão, né, depois disso. Por isso que tem tantas fanfarras e bandas de escolas aí boas hoje, né, que tocam até no Toberfest, né? Muito boas, muito boas, realmente. As corporações estão em um nível muito bom. Quer fazer algum agradecimento, Bia, só para fechar, alguma coisa? Ah, sim, agradecer, claro, desde 93, a toda a comunidade, empresários, em especial, novamente, a todos os gestores públicos que nos ajudaram, acreditaram em nós, né? Sem eles, a gente não estaria, eu acho, com esses 25 anos. E aos pais, às crianças e adolescentes que também não deixaram de acreditar nos seus professores nas escolas. E parabéns à garotada que participa do projeto, que tocam seus instrumentos, fazem barulho aí nas casas, enfim, é isso aí, né, Bia? É isso aí, é verdade. A música, ela realmente transforma a alma do indivíduo, né? Dona Bia Passo, obrigado pela presença aqui hoje na TVL, no TVL Comunidade. Parabéns aí a todos envolvidos no Bandas Fanfarras aqui de Blumenau. Até a próxima. Legal, obrigada. Bia Passo conversou com a gente, ela coordena hoje, né, o projeto Bandas Fanfarras, é música aqui da cidade, foi uma estrena há muito tempo lá do Anitta Garibaldi, muito conhecida pela sua atuação no Anitta e hoje está coordenando, está à frente do projeto, está completando agora em março, 25 anos, inclusive ao longo desse mês, várias atividades, não deu tempo de falar aqui tudo, mas você vai acompanhar aí na imprensa, enfim, as divulgações dos eventos que o projeto vai estar fazendo ao longo do mês e ao longo de todo o ano, certamente, para a comunidade participar também. Obrigado você pela companhia aqui na TVL, no TVL Comunidade que está terminando, fique com a programação nossa aqui sempre e a gente volta a qualquer momento. Tchau pessoal, valeu! Obrigado! 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 Obrigado!